Ao vivo aqui do canal do estúdio Israel Pereira E nós estamos aqui com o nosso grande violinista Gustavo Entra Gustavo, ele vai tocar hoje uma música muito especial Como que chama a música que você vai tocar Gustavo? Eu vou tocar o Brilha Brilha Estrelinha Você vai tocar o Brilha Brilha Estrelinha completo? Sim Mas esse menino está muito ousado, vamos lá escutar aí Ficou um vibrato, hein, lembra? Brincadeira Aê! Muito bom! Obrigado!